Olha aí, doutora, antes de mais nada, eu não sei que se carece da senhora se apresentar para que todo mundo já conhece, mas antes da apresentação, eu queria agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dizer, como eu já falei há dois minutos atrás de telefone, imagina, é um prazer, é um prazer, sempre que a gente aparece assim, com pessoas diferentes, ramo diferente, mas ligado também com a saúde, é sempre um prazer, porque a gente vai estar sempre somando na vida das pessoas, e isso é maravilhoso. Então, doutora, se apresente, por favor, se é que tem alguém que não conhece. Eu sou Angela, né, Xavier? Estamos aí no canal do YouTube já há um tempinho, com milhões de seguidores, já passamos a marca de 3 milhões de seguidores, e é um prazer, assim, é maravilhoso estar fazendo o que eu faço, eu faço como se fosse um chamado de Deus para mim, eu falo que foi um chamado que Deus fez há praticamente 30 anos atrás, e naquela época eu sabia que seria uma coisa grande, mas a gente não imagina, né? A gente só sabe a dimensão disso agora, né? Eu acho isso tão bacana, doutora, porque a gente recebe, eu também, a gente acaba impactando algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm questões alimentares, questões de dieta, e eu, ano passado, não, esse ano, no começo de 2022, eu recebi um presente, um livro, do meu irmão, o irmão que a vida me deu, que o Júlio me deu um presente, um livro chamado Propósito, que fala muito sobre isso, né, sobre quando você se entende na vida, qual é a tua missão no mundo, e a gente entende que Papai do Céu tem um plano para a gente aqui. Sim, muito libertador. Acho que é até libertador. A própria Bíblia diz, né, João 8, 32, Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Então, essa é uma grande verdade, né? Todos, eu acredito que Deus tem uma missão para todos nós, grande, pequena, de qualquer forma, Ele quer que a gente participe, né, do projeto de vida eterna que Ele tem para todos nós, né? De salvação em Cristo Jesus. Então, eu acredito e recebi como uma missão, porque eu pedia isso, eu pedia que eu queria ser alguém que pudesse ajudar a humanidade de alguma forma, eu pensava que eu ia ser uma cientista, né, alguma coisa assim. A princípio, você pensa em medicina, meu primeiro vestibular foi para medicina, mas o segundo, na hora, foi uma vontade muito grande de mudar. E eu só entendi isso depois, porque na hora eu escolhi farmácia, na verdade, por causa de bioquímica, fiz as duas coisas, e depois, num dado momento da minha vida, o papai de céu falou assim, não, não quero que você fique aí vendendo drogas. Drogas, medicamentos não curam, eles só vão remediar o problema, né? É para você ensinar diferente, é para você ensinar que as drogas nunca curam e que os elementos da natureza, a cura estaria nos elementos da natureza, estaria em Deus através dos elementos da natureza que Ele deixou para a gente, né? Então, foi uma guinada de 180 graus há quase 30 anos atrás e a gente converteu tudo, convergiu tudo que a gente aprendeu na faculdade, com leituras, com buscas e tudo, e cursos. A gente fez essa aplicação, né, para a saúde, realmente. Doutora, eu fico feliz demais de ouvir isso, né? Porque parte do meu trabalho é trazer consciências para a alimentação das pessoas. E eu acredito muito no alimento que cura, na cura, principalmente na prevenção de doença, que doenças que a gente não precisaria estar vivenciando hoje, que estão relacionadas aos hábitos alimentares ruins. E aí eu queria justamente, com base nisso que a senhora acabou de falar, fazer a primeira pergunta. Essa é a conclusão de que as drogas, elas não curam. A senhora fala isso, né? Que as drogas não curam. Que a cura de verdade está na alimentação, está nos hábitos, nas rotinas. Então, da onde veio essa conclusão? Primeiro, como farmacêutica, eu sempre fui meio que, meio que antidroga mesmo. O patrão não podia estar por perto, não, que se não... Se eu estivesse por perto, ele não me deixava no balcão de jeito nenhum. Porque eu dava um jeitinho de não ficar passando antibiótico, né? De tentar ajudar a pessoa de uma forma mais simples, mais natural. Não tão natural que na época também eu tinha pouca compreensão, né? Mas eu sempre tive essa consciência de que remédio é remédio, né? Eu até costumo falar muito que se curasse, chamaria curédio. Mas como chama remédio, né? É só pra remediar mesmo, né? E eu estava num momento crítico, precisando de... Na verdade, eu estava programando pra comprar aquela farmácia que eu trabalhava. Porque eu pensava assim, ó, tem que fazer alguma coisa, né? Como diz o outro, tem que ganhar dinheiro na sua profissão. A gente estuda pensando nisso também, né? E aí, no dia de dar a resposta pra aquele proprietário que ele estava vendendo a farmácia, eu estava com um livro na mão, preparando o material. E nesse livro estava a seguinte frase. As drogas nunca curam. É pra ensinar que o poder de cura está na natureza. Aí eu falei, pronto. Aí não mais desistir, né? De comprar aquela farmácia. A pessoa também desistiu de vender. E até hoje ele ainda é o mesmo dono. E é aqui, bem pertinho da minha casa. Hoje eu moro bem pertinho dessa drogaria. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que aprender o natural pra me ensinar. Porque ele não só não falou, as drogas não curam, é pra ensinar que o poder de cura está na natureza. Então eu fui buscar. E ele foi providenciando tudo. Deus é maravilhoso. Tive a oportunidade de ir pra São Paulo. Fiz um curso de verão lá sobre várias terapias. Hidroterapia, gel, alimentação, massagem. Fui atrás de me tornar uma terapeuta, né? Hoje tem, hoje assim, eu já sou professora de curso de terapias naturais e tudo. Mas aí começou dessa forma. E aí eu voltei de São Paulo com o pensamento de montar um espaço. Aí montei, a princípio montei uma lojinha de produtos naturais. Nós tínhamos três ambientes, a lojinha, um consultório onde eu orientava as pessoas e uma cozinha demonstrativa. E a gente fazia ali cursinhos de culinária e orientava as pessoas, mostrava o que fazia mal e ensinava como elas iam comer de maneira saudável agora, né? E também fazia tratamentos naturais nas pessoas, indicava fitoterápicos, os medicamentos, os remedios naturais. Com isso também veio um programa de rádio durante quatro anos. O programa também era sobre saúde. E aí você tem que pesquisar, você tem que dar uma estudadinha. E foi começando assim, do programa do rádio. Eu falei, puxa, eu nem gostava. Quando Deus me botou esse programa do rádio, eu falei, senhor, tem certeza? Eu com essa voz de Itaquara rachada. Não, senhor, a gente tem tantas pessoas aqui com um vozeirão danado pra fazer isso. Não, o senhor tem certeza que é isso mesmo? E não tive dúvida. E o programa ajudou bastante, porque tudo foi um caminho de aprendizado pra chegar no que chegou hoje, né? E houve outras coisas também, muitas coisas aconteceram pra chegar nesse momento, né? Pra gente ter a certeza de que realmente foi Deus que conduziu pra esse ponto, pra esse momento que a gente tá hoje, de ser reconhecida como alguém que influencia positivamente a saúde das pessoas, né? Estamos entre os maiores aí, né? Do Brasil. Então, é assim, eu falo que toda honra e toda glória é ao senhor mesmo, porque a gente não tem capacidade, condições disso, não. É ele mesmo adiante de tudo. Maravilhoso. Doutora, só fazer um comentário aqui. Algumas pessoas estão mandando perguntas. Pessoal, vamos deixar as perguntas pro final, aí se a gente tiver um tempinho extra, porque depende da disponibilidade da doutora Ângela, mas se tiver um tempinho aí a gente responde as perguntas, tá? Então, só segurem as perguntas mais pro finalzinho, que se der tempo a gente abre. Doutora, falando da sua vida mesmo, a senhora defende muito a alimentação saudável. Mas, no seu caso, a senhora viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa que a senhora falasse, olha, eu tenho que mudar a minha alimentação, ou já veio dessa, da história da nutrição, da farmácia, naquele momento já havia uma predisposição pra essa alimentação saudável? Porque isso é uma briga minha. Todos os dias tenta convencer pessoas a se alimentarem. Na minha vida, eu falo assim, que tudo esteve envolvido com esse chamado. Porque eu não era, né, não era vegetariana, era filha de mineiro, mãe que fazia queijo, mas... Parece que eu fui meio que preservada, Deus, de criança, porque eu não gostava de... Eu nunca era de comer muita carne, tinha carne todo dia, mas eu não comia todo dia. Eu não comia, nunca punha um bifão no prato, eu botava aquelas fagulhas que minha mãe batia o bife com o martelo, né? Ficava aqueles fiapos. Geralmente, eu comia aqueles fiapos. Mas não tinha noção em termos, assim, não mudei porque eu era doente, não mudei porque eu necessitasse. Eu mudei porque foi esse chamado de Deus mesmo pra mudança. Quando eu fui chamada pra fazer a primeira palestra de saúde, porque aí com o programa de rádio a gente começa a ser conhecida e tudo. Aí, quando eu fui preparar a primeira palestra de saúde que envolvia alimentação saudável, aí que eu fui aprofundar no assunto pra montar a palestra. E aí eu vi muita coisa e falei, poxa, tá tudo errado, tem muita coisa errada aqui, tem muita coisa que eu não devia comer. E ali eu tive um mês, praticamente, pra me mudar a minha alimentação quase que 100%. Tirar produto de origem animal, né? Tirar principalmente a carne, o leite, o leite derivados, o alimento que continha, eu fui ter uma consciência posterior. Mas pra essa palestra entrou os refinados, açúcar, a carne, assim, de um modo mais grosseiro. E aí eu falei, mas eu tenho que mudar, como é que eu vou subir lá pra fazer uma palestra de um assunto que eu não vivo. Eu achei que era incoerência não falar de uma coisa que eu não vivia. Aí eu tive um mês pra me vivenciar um pouco disso e pra começar a falar com um pouquinho de autoridade, né? E essa autoridade, lógico, ela veio com o tempo, com a minha vivência, com o meu estilo de vida que foi mudando. Eu fui ganhando mais saúde, mais qualidade de vida, né? Eu não era uma pessoa enferma, mas eu ganhei muito qualidade de vida. Eu falo pras pessoas, quanto antes você mudar, melhor. Mas todo o tempo é tempo, porque as melhoras sempre vêm. Então eu tenho aí, basicamente, uns 30 anos de mudança. São 30 anos sem precisar ficar indo em médico, sabe? Tomar remédio. Eu não tomo remédio. Achar medicamento aqui na minha casa, não acha. Nem no tempo da farmácia já não achava. Hoje não acha de jeito nenhum. Então foi assim. Eu falo que eu mudei por causa do amor de Deus pelas pessoas. É lógico que eu fui a primeira a ser beneficiada. E posteriormente as pessoas que eu passei a orientar. E que passaram a me procurar, porque aí eu passei a atender consultoria, né? E aí eu atendi as pessoas e mudava os hábitos delas. Elas eram curadas. Muitas, muitas. Deus curou muitas pessoas de diversos problemas de saúde. De forma a ser muito rápida com a mudança do estilo de vida. E eu falava, olha, tem remédio natural. Mas não é ele. Não é a comida, não é nada. Quem vai te curar é Deus. Não é você precisa obedecer as leis naturais. Você precisa comer o alimento certo, do jeito certo, na hora certa. Para poder o seu corpo ir em busca dessa cura que Deus vai promover através desses elementos, né? E realmente as pessoas mudavam os hábitos e a cura brotava, assim. Sabe? Tem muitos testemunhos. Mas tem, por exemplo, uma pessoa com duas úlceras que foi curada em um mês e dez dias com uma alimentação, né? Basicamente com alimentação. E ele estava numa luta já há muitos anos com aquela úlcera. Uma indicação de cirurgia, porque os médicos já não sabiam mais o que fazer. E ele foi curado em um mês e dez dias. De duas úlceras. Duas úlceras cicatrizaram. Gastrite, esofagite, tudo. Foi curado em apenas um mês. Então, quer dizer, é milagre. É milagre. Mas esse milagre envolveu a obediência a um estilo de vida saudável. Tem. Disciplina, né? Eu acho que tem disciplina também. Sim. Eu vou contar... A senhora me permite, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tenho uma menina, né? A Luana, que tem seis anos. A Luana, quando ela nasceu e foi minha primeira filha, ela vivia doente. Ela ia... Ficava uma semana... Eu até brincava que eu devia pagar só metade da escola. Porque ela só ia metade das aulas. Ela ficava uma semana em casa e era virose e era catarro o tempo todo. E aí, eu levei no pediatra e falei, ó, tem uma coisa errada na psíquica. A menina tem um ódio tão ruim, assim. Ela tá no mesmo ambiente que a gente. E ele falou assim, bom, vamos fazer uns exames que isso aí parece quadro alérgico. E aí, a imunidade dela tá baixando. E aí, nos resultados do exame, deu que ela tinha um toque, uma sensibilidade um pouquinho elevada à cardenina. E aí, ele falou assim, olha, mas isso aqui não dá pra mexer, não. Porque se tirar o leite da vida dessa menina, sua vida vai virar um inferno. Aí, eu falei, opa. Aí, eu já não era fã de leite. E a minha esposa, ela tem histórico de refluxo. A família dela toda tem refluxo. E era aquele hábito de tomar leite de noite. E aí, eu tirei o leite e o leite foi acabando. Aqui em casa, o leite foi sumindo. Era o leite do café da manhã, que era da vitamina. Daqui a pouco, a vitamina virou suco. E aí, saiu o leite. Aí, o leite começou a entrar, a sair do pão. Aí, saiu o glúten. E aí, tudo foi deixando de ter leite. Chegou uma hora que não tinha mais leite. Quando não tinha mais leite, o que aconteceu? A Luana parou de ter as crises dela de ficar catarrenta. Minha esposa parou com os episódios de refluxo. Aconteceu, sucedeu-se o milagre de tirar o leite aqui e todas as alergias respiratórias sumiram. Eu tenho bronquite, tenho crise de bronquite há anos também. Também, mas eu tenho essa consciência. E aí, doutor, eu queria fazer uma pergunta com base nisso. A senhora falou da alimentação e dos hábitos. O que a senhora fala dos hábitos? O que hoje a gente pode entender? Olha, eu, Marcelo, eu quero ter uma vida mais saudável. Eu não quero depender mais de remédio para nada. Eu estou no mesmo caminho que a senhora. Aqui em casa, o remédio está ficando escasso. Mas, para fechar o ciclo, é alimentação e hábitos saudáveis. A senhora falou. O que a senhora recomenda de hábitos saudáveis? Hábitos, ele é mais abrangente. A alimentação saudável, ela seria um dos pilares. Eu diria que os hábitos saudáveis seriam sete pilares naturais. A alimentação, o ar que nós respiramos, que é vital. E a gente precisa prestar muita atenção nessa questão da respiração. Água, o uso correto de água na quantidade, nos momentos mais adequados, para não interferir no processo digestivo, na absorção dos nutrientes, na digestão. O repouso, dormir cedo é muito importante. O repouso é fundamental, porque ele é restaurador, ele refaz as energias. E nesse ponto, é preciso também observar o que você come nessa terceira refeição, para não pesar o estômago, para deixar o estômago também descansar com o resto do corpo. Porque, afinal de contas, tem estômago aí que trabalha de manhã e começa de manhã e só para de noite. A pessoa mastiga o dia inteiro. Então, o coitado do estômago, às vezes, nem à noite o coitadinho descansa, porque até nove, dez da noite a pessoa ainda está comendo, comendo pesado, tomando líquido junto com as refeições. E aí tem um sono sem qualidade, acorda mal, acorda doente. Tem pessoas com problemas de pressão, tomando medicação, sem necessidade. Se dormisse um sono de qualidade, essa pressão iria estar equilibrada no dia seguinte. O humor. Veja, tanto que o sono é importante para o humor, que uma criança, se ela dormir pouco, ninguém aguenta. O bichinho chora o dia inteiro, incomoda, né? O ser humano também vai incomodar. Porque nós, se a criança, que vamos dizer que estressa pouco, que não trabalha tanto, precisa do sono, né? Precisa, lógico, para crescer e outros fatores mais. Mas nós, adultos, precisamos para desestressar, para renovar as energias, para poder continuar lutando. Senão, vai até acúmulo de estresse, né? Acúmulo de adrenalina e o estresse é a base de várias doenças. Tem também a questão do sol, a utilização do sol como curva, por édio mesmo. Eu vejo tantas pessoas hoje com osteoporose, que não precisaria ter, que se estivesse tomando sol, praticando exercício físico, que é outro pilar, exercício físico, que é muito negligenciado. Exercício, eu falo que é o primeiro pilar, que a maioria derruba fácil. É uma visita que chega, não dá. É uma viagem que fez, não dá. Vai procrastinando o exercício, né? O coitado do exercício. E é um pilar muito importante, porque nós temos músculo, o coração é músculo. Precisa estar forte. Se não movimentar bastante, não tiver aqueles picos de movimentos durante o exercício, ele vai enfraquecendo, de ficar o tempo inteiro batendo forte, né? Enfim, circulatório, oxigenação, tudo vai envolver, digestão, tudo vai estar ligado com o exercício também, né? Mas, por outro lado, a alimentação é importante, mas também a abstinência se faz necessária também. Um organismo que só come, come, come errado e não tem um momento para dar uma limpada, para desintoxicar, para dar uma oportunidade para o organismo se renovar, para as células se renovarem, né? Então, a abstinência, o jejum, eu também acho muito importante. É um dos pilares também que a gente coloca aí. E? Passou? Doutora, eu passei na prova. Daí em dia, com todos os pilares? Eu acho que eu passei. Ora, eu vou falar que... Beleza, então é só esperar que a saúde só vai progredindo, a qualidade de vida só vai chegando cada vez mais. Doutora, dos hábitos da minha pequenininha, que eu mantive, um deles é sagrado. Ela dorme cedo e ela acorda cedo. E a última refeição dela é agora. Ela janta seis, seis e meia, é a última refeição, a nossa refeição também. Na verdade, eu faço jejum, quando eu faço jejum um pouco... Três vezes na semana eu faço um jejum mais longo, que a minha última refeição é às cinco horas da tarde. Eu faço as três vezes por semana. Mas eu queria só comentar o que a senhora falou, e me veio logo o que eu falei mais cedo com a senhora. A senhora fez um post que aquilo ali representa tanto pra mim, que o seu post dizia assim, essa deveria ser a foto do seu último prato, a foto da sua última refeição. E é um prato vazio. Aquilo, pra mim, é tão interessante, é tão importante isso, né? Porque eu vivenciei isso, de trabalhar até tarde, comer tarde, ou às vezes colocava a minha filha pra dormir e depois ia comer alguma coisa. E aí acordava mal-humorado, acordava cansado, e eu demorei muito a entender que eu estava forçando o meu organismo a trabalhar a noite toda, e aquilo tinha uma carga de um desperdício de energia que acontecia ali que me descobrava isso ao longo do dia. Então, hoje, na minha rotina, de tudo que eu tenho, eu tenho uma disciplina muito importante em relação aos horários, principalmente aos horários da alimentação. Principalmente esse último horário pra realmente botar o corpo pra descansar sem forçar que o estômago e o intestino estejam trabalhando a noite inteira, e a gente... A nossa população, ela não tem essa cultura, né? A gente vive num lugar onde as pessoas saem pra jantar e comem muito tarde, comem muito, e não tem a... E uma outra coisa, a senhora falou do exercício, eu vou ser bem sincero com a senhora, eu não gosto de exercício, mas o exercício me faz um bem tão grande que eu não consigo ficar sem. Desculpa, não é que eu não goste de exercício, eu não gosto de academia. Eu moro no Rio de Janeiro, num lugar meio perigoso, ou bastante perigoso. Então, eu não tenho muitas alternativas de exercício. Então, o que eu tenho que cabe na minha agenda, que eu consigo fazer é academia. Eu não gosto de academia, não gosto daquele ambiente fechado, não gosto da música, não gosto do barulho, mas eu preciso ir. Meu corpo sinaliza, se eu faltar academia, ele sinaliza que tem alguma coisa errada. Então, esse equilíbrio, eu acho que funciona também muito bem, ter a disciplina do horário de dormir, ter a consciência de dormir com essa faxina, com essa higiene, para a gente ter essa renovação celular, que a senhora falou. É um curso. Acordar bem disposto. E aí, é tudo. Eu falo assim, as pessoas vão ao médico e ele prescreve uma receita enorme, tanto remédio, tomar isso, tal hora, tal hora, tal hora. E a pessoa gasta e compra e bebe e usa. Aí, eu falo, o que eu vou prescrever para a pessoa? É isso. Você vai comer isso, isso e isso. Você vai ter um intervalo de cinco horas entre uma refeição e outra. Você não vai comer à noite. Ou então, você vai comer um lanchinho simbólico, uma frutinha, uma coisa mais fácil, simples do seu corpo trabalhar e três horas antes de dormir. Então, uma coisa tem que estar encaixada com a outra. Tem que ser os... A receita é os sete pilares ali e fecha o oitavo pilar com a confiança no poder de Deus, de se colocar à disposição de Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu vou exercitar. Não gosto, não. Tenho dificuldade. Meu tempo é difícil de eu separar, mas eu vou fazer, porque eu sei que é importante. Eu sei que, através do exercício, o Senhor vai ativar um monte de... Vai ativar o nosso circulatório, oxigenação, enfim. E colocar isso à disposição de Deus, sabe? Porque é Ele que vai realizar. Porque Ele criou a máquina e Ele ia ser como se fosse um manual. É um manual. Tem que fazer tudo isso daí. Porque tem gente que às vezes fala assim, doutora, eu estou seguindo direitinho e tal, mas eu ainda estou com o intestino preso, né? Ah, é, é. Então tá, vamos ver. O que é que está fazendo? Está comendo assim, assim? Estou. Está bebendo água assim, assim? Estou. E o exercício físico? Ai, doutora, ainda não comecei o exercício. Falei assim, então vai fazer exercício físico. Se depois você está praticando exercício físico, seu intestino continua preso, aí você me fala que nós vamos ver quem é, se tem outro culpado. Mas por enquanto, enquanto você não estiver vivenciando todos os hábitos, todos os pilares certinho, vai ser o culpado, vai ser aquele. Aquele elemento, tanto ali. Então tem que ter uma sincronia, uma harmonia entre todos eles para realmente a saúde ter qualidade de vida. envelhecer com qualidade de vida, acima de tudo. As pessoas envelhecem, deveria ter mais tempo, né? Aposentam, tem mais tempo, teria mais condições, às vezes até mesmo financeiras, de cuidar melhor, mas estão doentes. Aí gasta tudo na farmácia, gasta tudo no médico, nos exames. Não tem qualidade. Paga um plano de saúde horroroso. As pessoas, às vezes, você tem plano de saúde? Faz assim, não, eu tenho a saúde. O plano eu deixo para depois. Vou pagar plano. Não, eu vou gastar o dinheiro com a minha saúde, para eu ter saúde. É plano, eu não estou pensando em ficar doente, vou usar plano. Incrível. Não, isso não faz parte dos meus planos, não. É igual para fazer, pagar plano funerário. Eu falo, doutora, que eu acredito. Inclusive, eu vi, outro dia eu vi uma palestra de um cientista indiano falando sobre isso. Que as pessoas, eu sempre falo isso, né? Que eu, quando eu vou para a academia, eu coloco a rumo aos 150. Porque eu acho que eu tenho total condições de chegar aos 150 anos. E se for olhar o histórico da minha família, tem. Principalmente as mulheres da minha família vivem bastante. E aí, eu adotei esses hábitos saudáveis, modifiquei e eu fico. Eu, graças a Deus, eu tenho bons amigos que estão sempre indicando, recomendando hábitos saudáveis. E aí, eu fico pensando, poxa, se é verdade o que... O que esse cientista indiano falou? Que as pessoas que vão viver até os 180 anos já estão entre nós. Nós já temos na nossa sociedade pessoas que chegarão até os 180 anos. E eu falo isso. Mas não adianta chegar aos 180... Tá pegando? Tá respirando com a ajuda de aparelhos? Tem que chegar bem. Tem. Não dá, né? Tem que chegar, tem que chegar. É possível. Vamos correr atrás dessa possibilidade, mas com qualidade. Não. Exatamente. Com qualidade. Não adianta chegar a qualquer custo. Tem que chegar, chegar bem. Então, você não desfruta. Eu fico pensando, poxa, eu vou chegar aos 150, mas se eu estiver vegetando numa cama, e que benefício que tem? Eu só tenho... Não, não é por aí, né? Fisicamente falando, ainda a preocupação, né? Questão do emocional e tudo. Não. Sim. Doutor, a senhora é de Goiás, né? Eu já falei para a senhora, eu conheço bem a região que eu trabalhei na N, eu trabalhei na CELG. Eu tenho uma coisa que eu acho superinteressante, porque eu costumo falar que se a trufa fosse um produto brasileiro, ele não era valorizado. Porque a gente tem excelentes... A gente tem uma flora vasta, a gente tem diversos alimentos saudáveis, a gente tem pães à nossa disposição, que a gente nem sequer conhece. Eu tenho uma hora para o Anobis aqui na minha janela, vira e mexe, eu tiro foto e pergunto para a pessoa o que é. É muito, muito difícil alguém acertar o que é. Então, eu estou dando essa volta aqui, mas para fazer uma pergunta específica para a senhora. Na sua região aí, que tem um bioma do Cerrado, o que a senhora recomenda? O que tem de interessante, de fruto, de aipã, que a gente deveria incorporar na nossa alimentação? Às vezes eu falo assim, olha, tem tanto matinho no quintal, no lote baldio ali, tem tantas folhas, é a serralha, é... Gente, o Oropronópolis, hoje você pode plantar num vazio e todos os dias você pode colher folha que ele vai brotar, ele vai... Eu tenho que botar... Às vezes eu tenho que podar o meu aqui, eu morava numa outra casa e eu tinha um que ele chegou a derrubar a minha cerca elétrica, porque foi crescendo, foi crescendo. Agora eu mudei de casa e o espaço aqui é pequeno, não posso deixar crescer muito. Então, às vezes eu tenho que podar e guardar na geladeira, porque o tanto que dá. Eu falo que as coisas simples da natureza, elas são abundantes. Você planta o pezinho de couve, você come desse pezinho, dá pra dar couve pro vizinho, dá pra... Cheiro verde, cebolinhas, tudo dá numa hortinha vertical e tal. E eu falo, as pessoas falam assim, ah, tá com problema de calça. Falei assim, puxa vida, tem folhas aí na natureza que, por exemplo, folha de batata, a pessoa come a batata, joga a folha fora, come a beterraba, joga a folha fora. E você vai analisar essas folhas, elas estão mais concentradas em cálcio e ferro e vitamina C do que a própria raiz, do que o próprio fruto ali. Então, é muito desperdício, sendo que dá pra comer barato, porque as pessoas falam assim, ah, é muito fácil você ficar falando vegetarianismo e tal, porque você tem dinheiro pra comprar. Falo, não, eu tô dentro do padrão normal da população. e falo pras pessoas de todos os níveis, mas as pessoas, elas jogam o alimento fora sem necessidade. Tem muita coisa que vai pro lixo sem necessidade e que ela poderia também ter em casa sem pagar nada, sem pagar nada. Quantas vezes eu ia no meu quintal assim e eu achava uma porção de folhinhas assim que era mato e dava pra misturar na salada, incrementar a salada, né? A folha, por exemplo, da batata doce, ela dá um refogado mais saboroso e suave do que a própria couve. Abóbora, folha de abóbora, tem mais... é tudo, o brotinho, o fruto verde, o fruto maduro. Nossa, eu tive um abóbora na outra casa que nem mais eu colhi a abóbora desse pé e tinha tudo, folha, fazia refogado dos brotos. Quer dizer, o que você paga por isso? Você não paga. Você vai no mercado comprar beterraba, você traz, você joga a folha fora, o rabanete, joga a folha fora. Não, traz o rabanete com as folhinhas, dá pra aproveitar, dá pra refogar, dá pra misturar com outras folhas, né? Então, dá pra comer barato e dá pra comer, às vezes, até de graça, sem ter que pagar, porque a natureza, ela é rica. Aqui a gente tem, tem muitos frutinhos do cerrado, né? Que dá por aqui e eu acho que toda a região tem as suas frutas típicas lá que você come na época e que também é mais barato, tá mais concentrado em nutrição, né? E aproveitar mais. É que as pessoas, elas nem sabem como aproveitar. Eu uma vez tava fazendo um programa de rádio e alguém ligou lá e fez a seguinte pergunta. Me pegou de supetão, mas a resposta foi de supetão também. Ela disse, doutora, o que que eu faço pras laranjas não murcharem? Eu falei, chupa antes, criatura. Chupa antes. Chupa em quantidade. Faça um jantar só com laranja, meia dúzia de laranja no prato, não vai murchar. As pessoas compram, mas deixa a banana ficar preta lá, deixa a laranja murchar, deixa o abacaxi estragar. Mas quando a pessoa tem essa consciência de que ela tem que comer quantidade e qualidade de um tipo só, por exemplo, se ela vai jantar, eu janto só abacaxi, eu janto só manga, eu janto só laranja. Então ela vai valorizar, vai comer quantidade e vai ter muita quantidade de vitamina, principalmente vitamina C, que é uma vitamina que você tem que usar diariamente, é uma vitamina que seu corpo não guarda. E aí fica aí tomando reduxão, sei lá, fica comprando vitamina C, sintética, sintética, sendo que o alimento está, a laranja está murchando lá na fruteira. Vou trazer outro exemplo da minha filha. Minha filha, durante um ano, tomava ácido ascórbico todo dia, industrializado, da farmácia, e aí eu falei, mas ela gosta de laranja, por que ela está gastando dinheiro? E é todo dia, e também isso virou uma rotina, todo dia, antes de entrar no banho, ela toma um suquinho de laranja. É, tudo tem que tirar rotina. Eu falo assim, a pessoa não tem uma rotina errada que está levando para a doença, então faz uma rotina saudável. É só você trocar as coisas e ter uma rotina saudável. Ah, comia pesada a noite, então, tá, vamos comer frutas, vamos mudar isso, vamos usar as frutas da época. Eu época de manga, eu amo manga, sou suspeita com manga. Eu chupo manga um ano inteiro, eu como manga o ano inteiro, mas na época da manga, aí eu tiro refeições, tem vez. Não, é manga de manhã, é manga na janta, e aproveito o máximo. Eu adoro manga. Eu gosto muito de manga. Marcelo, uma salada com folhas não combina, viu? Botar os gominhos de laranja. Eu adoro. Não, a fruta, o que dá na horta, não deve ser comido junto com o que dá no pomar. É. O tempo, o tempo de digestão das frutas é mais rápido, e o tempo da digestão das verduras e hortaliças é mais demorado. Quando você coloca junto, o estômago vai digerir o que é mais fácil e rápido primeiro, enquanto isso, o outro vai fermentar, vai demorar a digestão. Então, tem que comer em momentos diferentes. Então, o que é a raiz? As frutas, você, por exemplo, você usa frutas doces pela manhã na introdução do seu de jejum, no almoço uma saladona de verduras, hortaliças e tal, e na janta, de novo, a fruta, só que agora a fruta cítrica ou ácida ou semiácida. Tem que ficar em refeições diferentes dessas frutas. Tirar menos açúcar, mais líquido, mais fibra, para lavar a máquina mesmo, para ela ficar, descansar tranquilinha. É igual aquela história de botar o vinagre na máquina de lavar roupa. Exatamente. É que o ácido das frutas é alcalinizante, então, ele vai dar uma limpada na máquina, além de deixar o ambiente mais alcalinizado. Doutora, eu de manhã, olha eu falando, fazendo consulta aqui de graça, só, de manhã eu tomo um shot de limão. isso é um hábito que é um shot de limão. É bom para ajudar a manter a vitamina C, é bom para ativar a circulação, é bom para dar uma limpada ali no organismo antes da máquina começar a trabalhar. Principalmente o sistema circulatório é muito bom. Doutora, vamos agora falar do meu calcanhar de aquiles. é que eu estou o tempo todo falando das pessoas, da história do glúten, da história do trigo, do que aconteceu, quais as modificações que o trigo sofreu, porque eu escuto o tempo todo isso. Eu tenho, na minha vida, eu tenho dois pratinhos rodando. Eu tenho um pratinho das pessoas que estão doentes e que esperam chegar numa situação muito ruim para vir conversar comigo porque tiraram, resolveram tirar o leite, resolveram tirar o trigo, mas provavelmente quando chegam nesse ponto já chegaram porque tomaram um tapa violento da vida. E eu tenho as pessoas que estão, na minha visão, tão claramente intoxicadas, estão sofrendo com isso, mas elas brigam comigo que, Marcelo, todo mundo come pão a vida toda, todo mundo come trigo a vida toda e agora o trigo virou malvado, agora o glúten virou bandido e você quer que eu seja, né? Então, como eu não quero ser o chá, eu peço a pessoa, exatamente, eu trouxe a senhora aqui para que a senhora seja a malvada e o bozinho. Eu vou defender o trigo e a senhora vai falar mal do trigo. De jeito nenhum. A senhora tem bases e a senhora fala o tempo todo da intoxicação. Então, se a senhora puder só um pouquinho contribuir com essa carga que eu tenho de tentar explicar para as pessoas por que que ficou inflamatório, por que que a gente tem que ser intoxicado o trigo, eu agradeceria demais. Nós estamos aqui praticamente há quase seis mil anos de pecado, de degradação de solo, de degradação de tudo, de degradação da nossa genética, só estragos. Eu não acredito em evolução, eu acredito em involução. O homem, ele está evoluindo, o homem já viveu mais, o homem já foi maior, o homem já foi muito mais longevo, segundo a Bíblia. Então, o que está acontecendo com a natureza inteira é uma decadência. Então, nós não temos mais o mesmo pão que o povo da Bíblia, milenar da Bíblia, latinho. Nós não temos mais o mesmo trigo. E o trigo é bem interessante, porque ele não sofreu modificação genética, ele não é transgênico, o trigo não é transgênico. As pessoas podem observar aí que no pacote de farinha não tem o símbolo de transgênicidade, não. A questão é que ele sofreu muito hibridismo. Foram cruzando espécies, cruzando espécies, e o ser humano ele é do tipo assim, ele vai cruzando e ele não quer mesmo, o resultado final que ele quer, na verdade, quase sempre o lucro está por trás, infelizmente. Com isso, eles acabaram aumentando muito o teor de glúten do trigo e o glúten é a proteína do trigo, é a parte proteica do trigo. Só que o que aconteceu é que o nosso organismo, ao mesmo tempo que o trigo foi sofrendo essas modificações, o nosso corpo também foi sofrendo fragilidade e aí as dificuldades de digerir essa proteína mais concentrada, ela vem acontecendo. e aí quando o seu organismo começa a ter dificuldade para digerir um determinado alimento, ele vai afetar o seu sistema imune, ele vai intoxicar, corpo intoxicado, sistema imune bagunçado. E aí você tem um sistema imune que uma hora trabalha demais, é a doença autoimune, outra hora trabalha de menos, as infecções se tornam graves. E aí o trigo passou a ser um elemento por causa dessas modificações, ele passou a ser um elemento intoxicante que começou a causar muitas alterações no sistema imune. Tanto que a retirada do trigo ela é dita como assim, como uma solução para inúmeras doenças autoimunes. Então isso realmente comprometeu o sistema imunológico. O mesmo aconteceu com outros alimentos também. Infelizmente, por exemplo, o trigo e a uva foram dois elementos muito mexidos nessa questão de hibridismo. Ninguém falava, esses dias eu me surpreendi, eu estava no sul em Gramados e a gente foi visitar algumas vinícolas por perto. E aí o cara mostrando aquilo, estava lindo, estava tudo quase assim na época de colher, estava maravilhoso. Ele falou assim, aí a gente perguntou, quantas espécies tem de uvas aqui? Tinha 27 espécies diferentes. Aí eu falei, ah, fiquei pensando. E aí ele falou assim, e aqui tem pouco, na vinícola do meu irmão tem 50. Aí eu fiquei pensando, é lógico que não é mais aquela mesma vinha que fala a Bíblia, aquela mesma uva, aquele mesmo suco de uva puro, que era nutritivo, que era recomendado. Não é mais, não é mais. A gente tem que entender que não é. Num dado momento, a pessoa vai começar a sentir o organismo rejeitando, porque modificou tanto que o corpo agora não está nem mais reconhecendo aquilo como aquele alimento que ela já usava constantemente no passado. E aí ela começa a sentir, só que às vezes eles não querem admitir. Por exemplo, é difícil admitir que o trigo faça tanto mal, porque ele está na nossa mesa de manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, à noite, ele está o dia inteiro no nosso dia a dia. De manhã é o pão, o lanchinho salgadinho do meio da manhã que as pessoas comem, trigo, almoço, tem macarrão, à tarde tem lanchinho de novo, sobremesa, como fazer um bolo sem trigo. É difícil, é possível, é lógico, fica maravilhoso. Eu faço melhor, eu faço. Modéstia à parte, doutora, meu bolo sem trigo, ele é melhor do que qualquer... Eu fiz um bolo aqui em casa, não tem muito tempo, tem umas 4, 3 semanas, eu fiz um bolo de cenoura aqui em casa. E ninguém que comeu o bolo falou que era sem trigo. Eu não falei nada para ninguém, eu adoro fazer isso, eu não falo nada para ninguém. Eu falo, eu fiz um bolinho de cenoura de cenoura, não precisa. vai ser tão gostoso quanto, ou às vezes até mais, hum, tá uma delícia, aham, pois é, tá mesmo. Tem duas coisas que a senhora falou que vieram aqui na minha cabeça que eu acho importante a gente compartilhar. Primeiro, a senhora falou assim, essas modificações, esses cruzamentos, geralmente objetivam um lucro. Eu acho tão importante a gente ter esse raciocínio, porque a gente é refém de uma indústria que hoje não se preocupa em nada com a nossa alimentação, ou pior, ela se beneficia da nossa falta de saúde. Então, é muito, às vezes, é muito chato ficar falando isso para as pessoas, mas o trigo que existe hoje, ele foi modificado não pensando na gente, ele foi modificado, o trigo, 55% da produção de trigo é para panificação, as panificadoras consomem mais da metade do trigo mundial. Então, quem dita a regra da qualidade do trigo são as pagarias, são as indústrias de panificação de biscoito, e a segunda maior é a massa, é a indústria de massa. Então, se você somar isso, são esses caras que mandam no tipo de trigo que existe disponível para a gente hoje. E qual é o tipo de trigo que é interessante para a padaria? É o trigo comum, o glúten. Porque é muito grúten que vai fazer o pão rofim, que vai fazer o pão elástico. Então, exatamente, quando você pega e você separa o carboidrato da proteína que você vê, o glúten, que você vê aquele negócio meio asqueroso, que você entende que aquilo ali não é e está longe de ser o trigo de antigamente. O trigo de antigamente tinha pouquíssimo glúten. Só que o trigo de antigamente se acreditava que ele não seria capaz de suprir da renda. para dar mais grão, para aumentar a produção mesmo. Só pensando no dinheiro. E aí, o segundo raciocínio que eu queria colocar aqui para a gente pensar aqui, pensa no cachorrinho de raça. Uma coisa que não tem nada a ver com o nosso papo aqui. O que que são os cachorrinhos de raça? O cachorro de raça é fruto de um cruzamento inadequado para criar o cachorrinho com a olhinha maior, parecendo porquinho, parecendo grilinho, mais dobrinho. que são... E aí, a gente fala assim, poxa, eu não quero ter cachorro de raça porque cachorro de raça não dura nada. A gente incentiva o cruzamento, a gente acaba com a seleção natural. Por que o vira-lata dura mais? Porque a seleção natural, porque a gente deixou a natureza. Como a gente interfere, a gente acaba com a paz do negócio. Então, a gente vai lá e fala, poxa, o Poodle é tão bonitinho, o Bulldog é tão bonitinho, mas eles morrem rápido. É claro que eles morrem rápido. A gente acabou com a seleção natural. A gente deixou o mais bonitinho, o mais fofinho, o mais dócil, o mais não sei o quê. E aí, acabou com a resistência do bichinho. Então, toda vez que o homem vem, mete, faz alguma coisa, esses resultados desastrosos. Às vezes, a pessoa, por exemplo, eu comecei a perceber... Pode falar. Eu já tenho um tempinho que eu evito o trigo. Porque eu comecei a perceber que ele estava sendo altamente inflamatório para mim. É comer trigo e comer trigo de manhã e antes de escurecer, eu já estou com as minhas juntas doloridas no apertar, no pegar alguma coisa. É terrível. É terrível. É terrível. eu como trigo, eu fico com dor para levantar esse ombro. E aí, vem talvez a terceira grande conclusão que eu queria compartilhar com a senhora. As pessoas se acostumaram a tomar neuzoldina, se acostumaram a tomar dipirona, acham que é normal ter muitos gases. Então, eu acho que talvez uma coisa que a gente deva sacudir as pessoas é meu irmão, não é normal, não é normal sentir dor. Se você está sentindo dor, se você está sentindo desconforto, é porque tem alguma coisa. Ah, não, porque meu dia é muito estressante. As pessoas falam assim, eu passo o dia inteiro bem de noite e eu fico com dor de cabeça. Aí, põe a culpa na visão. Aí, não, eu estou precisando ir no oculista. Não está precisando. 20 anos, não precisa ir no oculista de jeito nenhum. Não precisa ver nada de oftalmologista. Aí, não se recusa a olhar a alimentação. Barriga, estômago dilatado, não é normal, gente. Tudo, como diz o autor, uma coisa em cima da outra, peito em cima da barriga, barriga e vai descendo. E acha que a gente está implicando com o trigo, coitado do trigo, virou moda, comecei em glúteo. Não é, pessoal. O que virou? A gente está saindo, a doutora falou muito bem, a gente não está evoluindo, a gente está evoluindo. A gente, graças a Deus, hoje a gente tem acesso a informações que a gente não tinha antigamente. Quanta coisa a gente fazia antigamente que achava que estava tudo bem e hoje a gente tem consciência que a gente está tendo acesso a mais informação dizendo aquilo que era não é mais. Tem que entender a ciência não é estática. A ciência muda, as coisas mudam e a gente, a pessoa, ela quer envelhecer comendo as mesmas coisas do mesmo jeito e quer envelhecer saudável. Não vai envelhecer saudável. Não vai. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que não é só a questão da alimentação em si, do lucro, do ganho exagerado e tal, mas também dessa máfia que envolve alimentação, a farmácia, o exame, o profissional de saúde. É um ciclo vicioso. A indústria alimentícia joga o alimento vamos dizer emprestável ali, a pessoa compra, o comércio joga, a pessoa compra, come, adoece, aí vai na farmácia e aí, não, é um ciclo sem fim e a pessoa não tem qualidade de vida e acha que, ah, não, é normal, eu tô sentindo assim, mas é normal pra minha idade. Ah, chega pra lá, esse negócio de normal pra idade, quando o médico fala assim, não, isso aí é por causa da sua idade. Falei, peraí, não é não, pra mim, não, pode ser pra população geral, pra mim, não, pra mim tem que ser uma curva, um pontinho fora da curva, porque eu não como, não vivo igual a população normal, então, tem que ter uma outra causa, tem que ter uma outra causa. e a senhora levantou mais uma pulguinha aqui atrás da orelha aqui, porque, às vezes, a gente, a doutora falou muito bem, né, tem uma máfia, a gente tem uma indústria que tá produzindo alimentos que são vendidos pra você de uma forma saudável e que não são nada saudável. Eu digo que os melhores profissionais do mundo, os mais inteligentes, devem ser os de marketing, porque eles fazem embalagens que você entra no supermercado, você fala, meu Deus, eu vou comer isso aqui, eu vou virar imortal. E aí você olha, e eu vou falar de um exemplo, eu gravei até um vídeo no YouTube que vai aparecer esses dias aí, que vai dar o que falar, porque eu peguei um pão, um pão de forma sem glúten, mais vendido do mercado, que eu não vou falar, mas eu peguei e falei assim, vamos dar uma olhada nessa embalagem aqui. E aí peguei, primeiro que é um pão de 100 reais o quilo, porque é uma embalagem de 300 gramas que custa 30 reais. Então é um pão de 100 reais o quilo, já começa por aí. Aí eu peguei e tirei a embalagem. Vamos olhar o rótulo, porque o que a gente tem, a primeira coisa que você deveria fazer quando você põe em produto no supermercado na mão é olhar a parte de trás, porque a parte da frente é bonita. A parte da frente parece uma fermentação natural, sem glúten, não sei o quê, e aí você vira atrás. E aí, primeiro, esse produto dizia que tem 100 glúten e tem lactose. Eu falei, opa, sem lactose, lactose a gente já sabe que é o açúcar do leite, né? Então se tirou lactose, eu entendo que é um pão menos calórico, um pão com menos açúcar. Aí quando eu viro atrás, o segundo ingrediente, qual é? Açúcar. E quando eu falo o segundo, né, doutora? Porque os ingredientes, eles estão listados do maior e do menor. Sabe qual era o primeiro ingrediente, doutora? Bom, tem glúten, mais vendido no mercado. O primeiro ingrediente se chama amido modificado. Amido. Aí eu já falo assim, que porcaria é essa, né? Porque eu vou, imagina, se eu vou no supermercado, eu vou comprar um ovo, olha, eu tenho o ovo normal e tenho o ovo modificado. Qual que você quer? Porque amido modificado pra mim não diz nada, eu não sei o que é aquilo. E é o primeiro ingrediente, o que tem maior quantidade. Aí vai pro segundo ingrediente. Qual é o segundo ingrediente? Açúcar. Aí depois vem leite sem lactose, uma série de emulsificantes e conservante, conservante, conservante e sal. e aí é um produto de 45 dias de tempo de prateleira. 45 dias. Não, e o que a pessoa pagou? 100 reais o quilo de um pão desse? Pagou amido modificado, açúcar, sal, óleo com certeza e mais aquela química toda. Não, ficou caro, porque química é caro. Tanto corante, acidulante, aromatizante, espessante, antiumiquitante. eu falo, gente, tudo que terminar em antes, deixa pra depois. Leia o rótulo e tudo que tiver antes, manda pra depois. Porque vai ser cancerígeno, vai ser prejudicial pra saúde. Mas é, eu fico, eu fico, realmente, é, eu não vou, hoje em dia, eu tô criando o hábito de não ir mais ao mercado, porque eu fico indignado com esse tipo de coisa. realmente tem uma indústria que tá querendo te vender a qualquer custo e, infelizmente, a gente tem países que já estão em nível de regulamentação maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente ainda tem leis, controles muito frouxos, não quero usar uma palavra pejorativa, mas muito permissivo. E também é um sistema de fiscalização que não funciona também. mesmo que existe a regra, que existe a lei, mas não existe a fiscalização. Não vai adiantar. Doutora, ó, eu fiquei, fiquei feliz demais com o nosso papo. Tô aqui, me sentindo, já fiz até minha consulta, já anotei aqui... É agora, não comer a fruta, não pode... Saladas coloridas, colorado. Eu tenho que levar a minha salada para os jantares. Doutora, olha, foi um prazer enorme, eu fico muito assim, não tenho palavras para agradecer, foi... Essas, 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 aquelas entrevistas do Jô Soares, o pessoal está dizendo, ah, que acaba rápido demais, então eu queria dizer que, olha, eu estou muito grato, muito feliz, foi divertido demais, O pessoal está perguntando se você vai deixar gravado, eu vou deixar gravado sim, e... Para o pessoal, para o pessoal se cuidar mais, observar mais, aprender a ler os rótulos, entender que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, elas não estão preocupadas com a nossa saúde, saúde, eu digo, quem deve preocupar com a saúde é a própria pessoa, não confie a sua saúde, no médico, no profissional de saúde, não, eles são profissionais de doenças, então, cuidar da saúde, quem cuida é a gente, eu cuido da minha, você cuida da sua, e vamos atrás de informação, cada vez, mais, informações sérias, informações que realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas, assimilar isso, entender que o profissional de saúde, saúde sério, ele está ali, porque ele quer ajudar, ele quer dar a mão, ele quer que as pessoas realmente sejam saudáveis, sejam felizes, né, é fantástico, então, vale a pena se preocupar mais com isso, e dar sentido, tentar ser racional, a gente precisa ser racional, a gente precisa estar com a mente bem tranquila e clara, para a gente viver de forma racional, então, é preciso cuidar da saúde de forma racional, e entendendo o que realmente tem valor, para a gente poder incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente realmente ter o que agradecer, né, obrigada senhor, obrigada, né, eu quando eu como um alimento, eu falo, hum, obrigada senhor, aqui tem doçura, aqui tem aroma, aqui tem sabor, aqui tem vitaminas, aqui tem minerais, ai, que maravilha, obrigada pai, obrigada, comer com gratidão, já é assim, mais de 50% do caminho andado, para você ter qualidade de vida, comer com consciência também, comer com aquela consciência de que você está comendo melhor, ah, mas eu não consigo comer orgânico, eu também não, então, eu não tenho acesso orgânico, come o que não é orgânico mesmo, mas come, sabendo que você está comendo o melhor que você pode conseguir, e está deixando de comer um monte de outras coisas, que não precisaria mesmo estar comendo, e que estaria fazendo mal, né, que seria o mais industrializado, né, eu quero finalizar, que eu lembrei aqui, que eu queria comentar com você, eu ganhei um livro há pouco tempo, de um cara casado com uma sobrinha, e o título é, sal, açúcar e gordura, como a indústria nos fisgou, ela nos fisga por esses três elementos, combinados em todos os alimentos industrializados, que é para prender o paladar da pessoa, para ela não comer só, só uma bolachinha do saquinho, não comer só uma, não é, uma... Isso, isso está evidente pela quantidade de tipos de gordura e de açúcares que apareceram nos últimos anos para a caráxia, antigamente o açúcar era o açúcar, os açúcares invertidos, 75 tipos de açúcar diferentes, inverteram o nome, inverteram tudo, a molécula, está invertendo tudo, não deu tempo, parece que tem algumas pessoas perguntando aí algumas coisas, daria tempo de responder alguma delas, tem como selecionar? Ó, doutora, é a sua agenda, é a sua agenda que está, que está, que eu estou preocupado aqui, mas eu queria só falar uma coisa, a senhora falou uma coisa tão importante, outro dia eu li isso, tem um livro chamado, um livro chamado O Poder do Hábitos, que é tão interessante, que ele fala, crie hábitos saudáveis, e aí tem uma coisa, outro dia eu li isso, uma frase que não tem nada a ver, mas que remeteu ao livro, que eu falo assim, se você não controla, não consegue controlar, o que você está ingerindo, você não tem controle nenhum sobre a sua vida, então o nível mais básico de controle, se você não controla o seu apetite, você não controla mais nada, porque do apetite vai vir outros desequilíbrios, que você não vai conseguir dominar, e o homem caiu pelo apetite, o pecado vem pelo apetite, e continua aí as doenças, vindo por causa do apetite, mal administrado, vamos dizer assim, vamos, se não o pessoal fica aí esperando, pode selecionar aí, vamos ver, então vamos lá, farinha de pão de misto branco, você está mais no mundo da panificação aí do que eu, quer responder? Essa questão do melhor depende muito da realidade de cada um, a farinha de milho, toda farinha, o que você tem que buscar na farinha? Primeiro, evitar os refinados, tudo que é muito refinado, eu tenho horror nessa palavra refinado, porque o refinado parece uma coisa chique, refinado são produtos que entram direto na corrente sanguínea, vão jogar a tua glicemia lá em cima, então o que é importante é você não pensar num ingrediente específico, foge do trigo e vai para os mais integrais e os menos processados possíveis, então não é um, se a gente for falar de farinha, eu vou falar de milhões de farinhas aqui, mas tira a farinha branca, tira o que é refinado, você já está dando um grande grão, farinhas refinadas por grãos integrais, por farinhas integrais, Só de trazer mais fibra, a gente tem que entender qual é o problema, hoje é até interessante a gente falar sobre isso, hoje muita gente pensa que tirar o glúten significa tirar o carboidrato, e a gente sabe que a gente precisa de carboidrato, então isso é uma grande besteira, pensar que tirar o glúten é tirar carboidrato, na verdade o glúten é proteína, e é uma proteína que foi muito modificada, uma cadeia de aminoácidos que foi muito modificada, e a ela que consegue... E às vezes a pessoa, ela preocupa com o refinado, pensando só na fibra, ah, tirou a fibra, não, deixou o alimento completamente careca, o arroz branco, por exemplo, é outra coisa que eu acho incrível, é que chama máquina de beneficiar, tira todos os benefícios e chama máquina de beneficiar, que contrasenso, né? O arroz branco a gente absorve 7% do ferro dele, do integral a gente absorve 107, B1 a gente absorve 9% no branco, no integral a gente absorve 261%, Então, a absorção é muito maior. Então, não é só a fibra, a fibra é clara, é importantíssima, porque ela vai ajudar a liberar gradativamente o açúcar, na corrente sanguínea, ou liberar devagar do alimento, não dá aquele pico glicêmico, né? Mas a nutrição que está no grão integral, não tem comparação, você paga para refinar, e depois você vai ter que comprar na farmácia para trazer de volta, não tem... Não é racional isso. Paga para dizer que nada. Come, compra o arroz branquinho, depois compra o farelo para misturar no arroz. O que tirou vai juntar de novo. E isso é mais um exemplo de como a indústria da panificação é uma indústria cruel com a gente, porque a gente fala assim, todo mundo entende que... Olha, vamos falar de farinha de trigo. Todo mundo entende que a farinha de trigo integral... Isso. Não vamos precisar comer nenhuma delas, mas você entende que a integral é melhor que a refinada. Todo mundo está na mesma parte em relação a isso. E aí, você entende que o refino foi, eu fui tirando, limpando o alimento por fora, tirando a casca, tirando a fibra até que eu cheguei bem no meio, onde eu tenho uma concentração de glúten e onde eu tenho aquela farinha, o carboidrato bem branquinho. Isso é o refinamento. E aí, a panificação francesa ainda vai botando níveis nesse refinamento. Quanto mais você chega no meio, mais branquinho fica a farinha, pior ela é para a nossa saúde. E aí, você vai no supermercado e compra a farinha integral. E aí, se você não olhar o rótulo, que a gente falou, daí acontece de você olhar o rótulo, o rótulo vai te mostrar que a maioria das farinhas que a gente tem aqui no Brasil, integrais, farinhas de tribo, elas são a junção da casca, eles chamam de farinha reconstituída, que é nada mais do que a farinha branca misturada com o bacto de farelo. Não tem nada de integral ali. O produto foi perdido. Eu vi aí, Marcela, algumas perguntas, uma pergunta em duas coisas que eu achei importante. Alguém falou, a biomassa da banana verde, pode usar até 10 dias congelado? Pode usar, sim. É excelente alimento que você pode agregar aí nas suas receitas e substituindo o trigo. A outra foi que a pessoa afirmou que o arroz tem glúten. Ah, mas e o glúten que tem no arroz? Não, o arroz é um grão que não tem glúten. O glúten está presente nos vários tipos de trigo e a aveia, ela também não tem glúten no grão. Ela tem glúten por contaminação. Aí vai depender de onde foi manipulado esses alimentos, né? Para ter glúten. Essa pergunta, doutora, do arroz ter glúten, ela é extremamente pertinente, sabe? Porque existe uma grande marca de arroz que vende no supermercado que está escrito na embalagem. Pode conter glúten. Mas aí o pode conter é justamente o que a doutora falou. É a contaminação. Então tem farinhas de arroz no supermercado que são oferecidas com rastros de glúten. Porque o cara usou a mesma máquina para processar o trigo ou o trigo ou o centeio ou a cevada ou outro produto com glúten e processou a farinha de arroz. Então teve contaminação. Então existe sim no mercado farinhas de arroz que podem ter rastros de glúten, rastros de trigo. Então, mais um reforço de que é tão importante. Você fala, a base da panificação sem glúten ela começa com farinha de arroz. A primeira coisa que a gente pensa quando vai na panificação sem glúten é farinha de arroz. Depois a gente vai para as oleaginosas. Mas quando você vai no supermercado e fala, poxa, o Marcelo falou que eu compro a farinha de arroz. Aí chega lá e vê um produto com glúten e fala, poxa, mas farinha de arroz é essa confusão que o mercado, que a indústria alimentícia causa na cabeça da gente. Sim, tem ou não tem. Então, aí está alguém falando aqui da aveia. Falar da aveia. A aveia causa câncer? É verdade? Não, não. A aveia não causa câncer. O que causa câncer é um conjunto de estilo de vida errado, de alimentos industrializados, baixo consumo de alimentos frescos, imunidade lá embaixo, emocional estourado. A aveia em si não vai causar o problema. Às vezes, nem o próprio glúten, nem o próprio trigo vai sozinho causar o problema. Então, muito menos a aveia. Não, a aveia é um alimento saudável, tá? Tranquilo. Pode usar para estar substituindo o trigo, tanto ela em grão quanto em flocos, sem problema. Mas eu tenho esse cuidado de olhar o rótulo para ver se ela não está contaminada com o tal do glúten. mas nela em si não tem. Não tem o glúten. E a aveia, nas grandes cidades, você tem aquelas empresas que vendem o produto fracionado. Aquilo lá, para quem tem restrição alimentar ou está buscando um estilo de vida mais saudável, aquilo lá talvez seja um lugar para você repensar. porque tem muita contaminação e a gente pensa que contaminação cruzada é só de trigo. Pelo menos os meus alunos tendem a pensar isso, tá, doutora? Que contaminação cruzada é só o glúten, é só o trigo. Não. Contaminação cruzada, se você tem um prato, um produto qualquer que você abriu na sua geladeira e você não cobriu, não colocou ele na prateleira correta, ele já está contaminando os outros produtos. Então, contaminação cruzada não é só trigo, não é só glúten. Contaminação cruzada acontece... Os restaurantes eles têm tabos de cortes de cores diferentes para cada tipo de produto. O que é legume vai na verde, o que é vermelho vai na... Exatamente. Eu tive um amigo que é vegetariano de nascença e tal e pegou uma bactéria numa... num hotel, me parece um restaurante de um hotel com contaminação da carne lá com os vegetais. Faca e etc e tal. Ele teve problemas cardíacos seríssimos. Então, é um tipo de contaminação cruzada. Usou o mesmo utensílio para cortar a mesma tábua e tal. Então, é. Doutor, tem uma pergunta boa aqui. A Francielle perguntou assim, qual é o melhor jeito de consumir orapronome? Não, não tem que ferver. Tem que ferver onde? nas saladas, dá para misturar nas saladas de folhas e eu gosto muito porque eu cresci, eu sou filha de mineiro e eu cresci comendo molho de orapronome com tomate bem maduro e tal. Minha mãe fazia aquele molhão e a gente comia com angu. Aí fazia o angu de milho, não de milho verde, mas podia ser também de fubá mesmo, com aquele angu de fubá e a gente comia. Nossa, amava e hoje eu faço molho de macarrão. Eu faço refogado junto com tomate, com pimentão colorido, com berinjela, jogo, faço aquele molhão ali e tempero meu macarrão. Eu aprendi na faculdade que é uma coisa muito interessante para quem tem alta disponibilidade, a senhora disse que teve um pé que foi até o teto. Você pode desidratar um pouquinho e fazer farinha. A farinha é extremamente nutricional. e vai bem com tudo. Pode até fazer aí pessoas com problemas com cálcio, ferro, desidratar o orafronobi junto com a salsinha, outras folhas e fazer essa farinha e jogar na comida na hora de temperar ali. Fica um aroma gostoso, aumenta a nutrição. aí alguém perguntou, pode usar refogadinha? Pode refogadinha, pode saladinha, crua, temperadinha ali com limãozinho, salzinho, que o limão vai ajudar a segurar calça e ferro. Pode fazer crua, cozida junto com outros alimentos, pode usar e abusar. Não, abusar não, pode usar. Isso. Apreciei com moderação. Doutora, acho que a gente vai responder as perguntas. Ah, tem mais uma aqui que eu achei importante a gente responder. Alguém me perguntou se xilitol é um tipo de açúcar. O açúcar é terminado em oze, sacarose, lactose. O ol, quando termina em ol, é álcool. Glicerol, manitol, é álcool. É doce? É. O glicerol, por exemplo, ele é doce, ele é usado para veículo de vários medicamentos. Ele é doce, mas não é açúcar. Então, é um tipo de álcool que tem doçura ao paladar, mas não é açúcar, porque o açúcar é oze. Entendeu? Olha, eu não recomendo nenhum tipo de açúcar, porque açúcar é concentrado, é muita glicemia, é muita glicose no final, é muito... Porque, olha, a gente precisa de um metro de cana para obter uma colher de chá de açúcar. Aí, se você usar uma, se você usar seis colheres de chá de açúcar, seis metros de cana. Três bolas de sorvete, 24 metros de cana. Então, não dá, não dá. Açúcar concentrou, vai desdobrar em muitas moléculas de glicose e sobrecarregar o pâncreas do organismo. Melhor adoçar com as frutas, eu adoço muito também meus pratos, meus cereais, com as frutas em passas, com uva passas, damasco, tâmara, ameixa, eu gosto de todas essas, aqui em casa, aqui em casa, o pessoal implica que o arroz aqui em casa tem passa, tudo tem passa, eu coloco passa em mão. Melado de cana faz mal, faz, açúcar concentrado. Eu queria agradecer de novo. Açúcar, melado, melado, tudo isso tem que correr. A gente tem que começar a querer fugir dos atalhos, todos os atalhos que te colocam em roubado. Eu sempre falo isso, fuja dos atalhos. O alimento, ele tem que ser o mais puro. O mais puro, o mais puro, Marcelo, sem ter sido purificado. Porque tem a propaganda aqui, do arroz, o arroz cristal que nós temos aqui, Uma pureza em forma de grão. É, tá tão puro, tão puro que já acabou a nutrição, acabou tudo, poliu tudo. É tão puro, tão puro que deixa muita pureza, é muita pureza, não pode ser tão puro. Doutora, imagina, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço demais. A gente ficou aqui, ó, uma hora e meia, a conversa foi deliciosa. Espero que a gente faça outras lives, porque esse assunto de nutrição, longevidade, estilo de saúde. Com certeza. Horas e horas e horas e ainda fica falta. graças a Deus. É, exato. E sempre tem dúvidas, sempre tem gente. E é legal que tem 300 pessoas que estão aqui com a gente e a gente sabe que são 300 pessoas que estão interessadas em mudar, melhorar o estilo de vida. Amém, glória a Deus. Então se eu tivesse um só, a gente ia estar feliz em 300, a gente está muito feliz. Doutora, você também. Boa noite pra vocês, pessoal. Boa noite, Marcelo. Um grande abraço aí pra você, pra filhinha, pra família. Que Deus abençoe a todos.